O Palmeiras saiu na frente logo aos 6 minutos, João bateu e contou com o desvio, 1 a 0. O segundo foi contra, bola na área e Lucas Flores mandou para o gol. O Internacional correu atrás, Lucas girou e bateu, bola na rede, mas ficou só nisso, 2 a 1 e Palmeiras classificado. O Cruzeiro abriu o placar com o Ageu, chute fraco, mas o goleiro não chegou. Na bola alçada, o Desportivo Brasil empatou com o Marcelo. Mas no segundo tempo só deu Cruzeiro, Vitor Diniz fez 2 a 1, Vitor Roque mandou a bomba 3 a 1. E Vitinho aproveitou a bobeira do goleiro, Cruzeiro 4 a 1. O Oeste começou abrindo vantagem, Tite e Cauã fizeram 2 a 0 no primeiro tempo. O Canaã correu atrás, a Slay diminuiu de cabeça e aos 40 o gol de empate com o Vinícius pegando a sobra. Mas nos acréscimos, o Oeste respondeu e foi com um golaço. Reyfit mandou lá na gaveta, 3 a 2 e Oeste garantido nas quartas. O São Paulo partiu para cima do Vasco. Maioli já foi marcando dois gols, primeiro de cabeça, depois nessa pancada. No segundo tempo, Tales apareceu na área e fez 3 a 0. O Vasco foi para a bafa, Figueiredo arriscou de muito longe, sem deixar cair, fez um golaço. E no lance seguinte, Andrei mandou essa pedrada, 3 a 2. Mas nos acréscimos, foi o São Paulo que marcou mais um. Vitinho fez 4 a 2 para o Tricolor, classificado. Vitinho fez 4 a 2. 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 Vitinho fez 5 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 a 2. A CIDADE NO BRASIL